muito engenhoso sem dúvida, não saia bem e saia mal, exato quando ele não tinha espaço para sair por ali, puxa, para cima, normal este, como se falasse um bocado mais alto, e as analistas estavam ali os seus policiais olhavam para mim e eu que vejo a autoridade nestas situações está, está, limpinho, sem problema nenhum, e rápido, muito rápido mesmo vem 30 segundos, 31, eu não comecei a filmar, menos de 35 segundos do chão até lá acima isto ali é o Jardim de São Francisco, estão reconhecendo, quartel, clube militar isto aqui é sempre difícil, é um sítio onde quase nunca, é muito difícil ter lugar para estacionar aqui olha mas, agora sem tangas, vi isto menos complicado de pôr para cima do que as vezes quando puxa um puro e simples mete e arranca aqui está, e ali está, comprido